O Adailton tem vendido cada vez mais carros para clientes com cartas de crédito de consórcio. De março de 2020 a março deste ano, as contemplações aumentaram em 20%. Nós tivemos aí a taxa Selic que caiu muito, ou seja, não compensa investir, o consumidor está correndo atrás de comprar bens, móveis e imóveis. E com a taxa do consórcio, que ela gira de 15% a 20%, ficou muito atrativo. Então o consumidor tem uma parcela pequena e consegue adquirir o seu bem. As vendas de veículos com cartas contempladas só nesta loja já representam 25%. Um fator positivo é que muitos clientes estão usando o dinheiro de entrada que seria usado no financiamento, cerca de 50% ou até um pouco mais que isso, para dar de lance e ser contemplado no consórcio. A Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios destaca que em fevereiro foi batido um recorde de consorciados no país, quase 8 milhões de pessoas. Nós atribuímos esses recordes a alguns fatores. Primeiro, uma mudança de comportamento do consumidor que está muito mais atento à gestão das suas finanças pessoais. Segundo, ele vem incorporando a cada dia e cada vez mais os importantes conceitos da educação financeira, que lhe propiciam uma vida melhor no futuro. Terceiro, a substituição da compra por impulso e do imediatismo do consumo pelo planejamento financeiro, que é a essência desse mecanismo que existe no país há quase 60 anos. O André tem vários consórcios. Para ele, é uma forma de investimento. Tem algumas cartas de crédito de valores mais acessíveis e a gente fica todo mês tentando contemplar essas cartas, vender essas cartas e gerar receita, fazer mais cartas. Eu acredito que isso tem sido muito próspero. O consórcio é tido como vantajoso porque se paga uma taxa de administração e o valor da carta de crédito sai praticamente com o poder de compra à vista. No entanto, é preciso ficar atento na hora de contratar. O consumidor, antes de aderir à sua cota de consórcio, ele precisa se certificar se essa administradora está debaixo dos critérios do Banco Central. E diferente do financiamento que cobra um juro futuro, o consórcio apenas cobra uma taxa administrativa. Mas exige do consumidor um planejamento mensal até a sua contemplação, seja ele via sorteio ou se você ofertar um lance antecipando o seu saldo devedor para que você possa ter o direito de adquirir o seu produto ou serviço. A expectativa é de que cada vez mais os consórcios ganhem espaço diante dos financiamentos. O sistema de consórcio vai propiciar a esses milhares de consumidores que continuem comprando bens móveis, imóveis ou mesmo contratando serviços com prazos longos de duração, prestações que cabem no seu orçamento, com o poder de compra preservado e principalmente dando uma contribuição muito importante para o crescimento da economia nos próximos anos. O Adailton, que trabalha com consórcios de veículos de várias marcas, vai ampliar o quadro de corretores. Inclusive nós estamos aí, vamos contratar vendedores de consórcios, nós temos hoje uma equipe de quatro pessoas, a ideia é dobrar essa equipe para a gente vender mais ainda.